Ah, mas foi da hora, mano. Puta merda. Passar isso aqui assim, na moral, da primeira vez jogando, é incrível. Mas, pô, difícil isso aqui, viu, velho? Não é fácil não, porque a tecla, ela confunde demais, mano. Mas tá, o que eu liberei aqui? Eu nem vi o que eu liberei. Tu mandou, Danilo? Bom, tá, e aí, o que a gente fez aqui? A gente abriu, eu nem vi, cara. Eu saí na felicidade ali, nem vi nada. O que aconteceu? Vocês viram aí o que aconteceu? Porque eu fiquei feliz aqui, saí andando. Eu fiz o que? Eu desbloqueei a porta lá? Você vai levantar, não vai não. Puzzle difícil é legal, uma coisa legal que eu não tinha. Não, então, todos os puzzles de todos os residentes, do Uncharted, de que tem um monte, eu sempre resolvia eles, mano. Eu nunca gostei de ir lá, procurar. Eu não gosto, velho. Por isso que eu falei, não manda a resposta aí. Eu nem olhei. A satisfação de resolver é incrível, pô. Porque você não vai manjar que tem... é só quatro, né? Na verdade, são três respostas só, né? Vamos lá. Não, eu liguei ou eu desliguei o sistema de segurança? Eu acho que eu desliguei o sistema de segurança, né? Porque aí eu vou poder levar o meu frasco lá da amostra. Caraca, velho. Quase meia hora pra resolver um puzzle, velho. Esse puzzle foi gostoso, mano. Não dá pra mentir. Foi gostoso. Pelo menos o tiro na cabeça dá o stun no zumbi, né? Isso é bom. Esse jogo é novo, velho. Lançou tem pouco tempo. Tá, a gente abriu essa sala aqui agora. Tô gostando, galera. Tô gostando. Tô gostando. Esse puzzle aí me deu uma animada. Eu já tava gostando do jogo. Residente puro, né, velho? Não, faz isso não. Não, não joga no chão. Sua mãe não te ensinou a não jogar suas coisinhas no chão, não, ô, hank de Taubaté. Cês tão mandando lá no Twitter as bagulhas de Taubaté, né? Gostei. Vou dar RT na galera, já, já. Não sou um outro. E, ó, o Tira tá... Ó, o Tira. Caralho. O Tira mandou... Não vou falar o live e o que o Tira mandou. Mas o Tira mandou a boa hoje, velho. Esse homem maravilhoso. Esse homão, velho. É... Vamos lá. Tá. Entre na sala dos servidores e apague o banco de dados, tá? A gente precisa apagar o banco de dados agora. Dá uma olhada aqui no mapa. Tu vai levantar não, né, parça? Levantar não, por favor. Ei, mission control de Hades. Sandman aqui. Can anyone hear me? What is your status? Over. This is Liev. About time. What the hell happened? I retrieved the 731 samples. Now I'm heading over to the server room to gather the search data. Over. Eu tinha que ver essa tua sensação nesse puzzle, Mara. Não, foi da hora mesmo, velho. O puzzle, foi maneiro. Difícil, mas é maneiro. Tomara que tenha mais desses. Vinte e dois e trinta e seis, tá? Uma cela aqui. Vambora. Vambora. Acho que agora habilitou o elevador, né, também. Acho que aqui não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é? No jogo tem isso, maneiro, velho. E aí, você. E aí, você quase pegou na cabeça, quem é que você é. Você sabe, eu não sou um problema para você. Meu nome é John. É John Faye. Eu trabalho para Aegis, no informatório, no departamento, no departamento, no departamento. E aí, você sabe, eu não sou um problema, no departamento, no departamento, no departamento, no departamento, no departamento, no departamento. E aí, você está Birthday. o que alguém pode conseguir aqui em apenas um pouco de horas. De qualquer forma, eu acho que é seguro dizer que um de nosso próprio pegou um pouco de pesquisa e colocou o todo como um acidente. Obscurem toda a evidência da sua maldade. Hum. Você não diz. Eu vou precisar de essa carta de ID para acessar o servidor. Por que? Por que você quer acessar o servidor? Eu pensei que você está aqui para nos salvar. Caraca, velho. E aí, Leonardo? Valeu, Mario. Nossa, velho. A gente é mó cuzão, velho. Você está matando todos os sobreviventes. Você vai levantar, não vai, parça? Eu tenho certeza que você vai levantar. Temando de camadas. Enquanto. Temando de camadas. Temando de camadas. Temando de camadas. Atenção, sequência de evacuación ativada. Acho que agora o bagulho vai ficar doido. Atenção, o sistema está deslizando todas as portas em resposta à descontaminação e progressão. Precisaremos de alguns minutos para sobrecarregá-lo em remotamente. Entra em lá. Ah, você de novo? Eu vou precisar de um fuller gun. I've got the main entry doors opened. Now, get your ass out of there! Damn, that was close. HQ this is Sandman. Agent Lee Bailey. Apenas o chão. Estamos saindo daqui e voltando para a base. Minha caixa mudou admiradamente através do Labo de Aegis. E quando se derrubou poucos passos, o jogo se procedeu em frente. Infelizmente, eu não me engano os fortalecimentos dos jogadores no bom Exocor. Eu estou dizendo que era o mais incrível que eu encontrei. Ele só pegou o cara, tirou o cara, e espéi-lo na mão. Como é que acontece? Durante um jogo de boxeiro? Nunca. H.Q. aqui. Eu vejo o signal do Beacon. Você é al menos 30 minutos de base. Aconhecido. Isso é Sandman Actual. Roger, seu último último, H.Q. Comenzar final approach procede de base. Apenas o outro. Apenas. 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 Eu acho que deveria esperar depois. Não há chance. Não há como os carriores terrestre o momento por um momento. Apenas. Apenas. Eu não vim todo esse caminho. Apenas. 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 É estranhos né? Não. Mas não atrapalha na experiência, não. Ei, Major, você quer perder a payload agora que estamos tão perto de base? Goddammit. Raven, pegue os controles. Eu vou procurar e確保 que os apoios estão segredos. A torre realmente empurra-se até o limite. Sim, senhor. F***s sakes, kid. Você fala que você é o verdadeiro. Falei um SR-91 do programa do Aurora para o Hypersonic Mach 6. Isso é muito mais do que a maioria dos pilotos pode dizer. Por todos os direitos, você deveria ser capaz de voar este toy com seus olhos feitos. Você sabe? Eu pudei para você se juntar com os Skulls. Mesmo após o que aconteceu em Dryden. O único lugar que eu quero ver você caindo, está na matéria, após as nossas vozes. Ok. Agora, se concentra e mantenha o SPUR no céu. Você tem, Major. Eu não vou deixar você. Ih, rapaz! Eu vou deixar você. Sam Walker I'm out at the game tower at Hunter's Pass. Come in. Over. Inside police. Kenneth speaking. Go ahead, Sam. Oh, hey, Ken. I don't want to rain on your parade, but some chaper nearly took my head off not five minutes ago. Do you know anything about that? Over. Right. Sorry, Sam. Those big shots called in last night to schedule a transport passing through the area. Night exercise or something. In and out. Real hush-hush. You should be safe to go back up there. Just keep your head down. I'll read you, Ken. Although next time, you know, I'd be mighty grateful for any notice. Over and out. Hey, baby. It's me. Sam? Sorry, I was out at the generator. You usually don't call this late. Hmm, the generator. Oh, yeah. I remember to turn off the lights in the house. Otherwise, you'll have to refuel again before daybreak. I know. Um, Sam, I'm not sure if I'll ever get used to living out in these woods. It's just so isolated. So, why'd you call, baby? Need help booking some rascal-y raccoon? Funny. You know, maybe. I'm still on duty. Listen. I was just on the radio with Ken, so I thought I'd chicken-yum you. And I feel bad about not being able to take you to the Cherry Blossom Feast. I know how much it means to you. It's just... well, you know how the night shift works. I know all too well. Ken? Did something happen? No, no. Nothing to worry about. I just had a near miss in the tower involving some bozo in a helicopter. And... Hold on, Sam. I don't know, Sam. I can't find my meds. What do you mean you can't find your meds? Ah, I must have dropped when that chaper went past. Ah, God only knows where they ended up. Oh, that's not good, Sam. You know you need those four... Don't... Don't start that again. I'm fine. I can manage it. I've been living with... With this for a long time now. But Sam, you know what happened the last time you didn't take them? How could I forget? With you constantly reminding me. Listen. I'm going to get my baby. Don't worry about a thing. It's just a few more hours. Go to bed and get some rest. I'll be home in the morning. I love you. I... I can manage it. I can manage it. Just... Like... Last time. Last time. Major! What's going on here? David! Help me, please! Go through, please! Put the weapon down! No fucking way! Esse aí é o Nicolai. É o traidor do Resident. Ele e o Wesker. Ele se lasca, né? Enough chatter. Step away from her. Right now! God damn you, Lee! Well, well. Who would have thought? Tonight's the night that you finally fail a mission. Lo and behold. The great Sandman. Isn't as great after all. Is he? And who would have thought? Tonight's also the night when you die. You know... For what it's worth, I can honestly say... I had the real displeasure of serving under you, Major. Oh, and don't worry. I'll take care of these. Farewell. What? Son of a bitch! Ah, shit. Didn't see that coming. E agora, hein? Me deu paraquedas. Ah, pulou na água. Procura. Aposto a esse jogador helicóptero Delta, o agente especial livre surge das águas de Baia. Tempo de testemunhar o helicóptero girando fora de controle atrás dos prédios da cidade. Antes de cair na montanha próxima, encontrei ele até a costa. Castor, aborde o helicóptero, e enfio outras duas primeiras vítimas. Quando chegar no porto, ele não terá muito tempo para encontrar um refúgio. Ei. Vamos lá, então, né? Tá. Galera, peraí, eu vou fazer um negocinho aqui, ó. A partir daqui, a gente continua sem facecam, tá bom? Porque eu quero... Bom, eu quero desnegar aqui, ó. Essa luz na minha cara. Vamos continuar sem facecam. Demorou? Demorou? Vamos lá. Tem que achar um abrigo, é isso? Festa anual. Você vai encostar nesse... nesse gás aí, eu tô dead? Um... Mano, acho que eu vou dar uma morrida, viu, tími? Você vai te usar... Ah, eu bati nele primeiro, mano. Get off me! Beleza. Barra energética. Vamos lá. E vocês, galera? O que vocês estão achando do jogo? Vocês estão curtindo? Agora a gente chegou na cidade. Puta, aqui fora não dá pra ficar... Mano, eu não vou gastar bala nesses caras, não, velho. Não, velho. Não, velho. Você é um maluco, velho. É um maluco, velho. Isso não foi parte do plano. Entra aí, vai. Depois eu me curo. Eu tô curtindo muito, galera. Tô curtindo muito mesmo. Tem uma pegada muito gostosa de Residente, mano. Tirando essa parada aqui, ó. Eu acho que eu não gostei muito. Eu acho que eu não gostei muito. Tô curtindo muito. Tô curtindo muito. Tô curtindo muito. Tô curtindo muito. Será que o código era aquele? Mas não, aquele lá era o código do arquivo, né, velho? O código deve ter que ir pra cima. Ô, meu senhor, tá sem camisa aí, viu? Nossa, mano, esse zumbi aí tá muito bem feito, velho. Tão bem feito que até me mordeu. Como é que merda é essa, velho? Ah, mano, o zumbi tá me dando jibre, velho. Por que tal eu morrer? Por que tal eu morrer, velho? Não? O bicho não morre, mano. Não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL Tá, isso aqui não é cura, mano. Bom, no baileiro aqui poderia ter uma cura, hein? Não? Falta o três, o seis e o sete. Peraí. Três, seis, sete. Será que é isso lá no cadeado? Não. Não. É isso mesmo, peraí. O cara arrumou o livro pra tentar alugidar ele a lembrar da senha. Vamos ver aqui. É, os que estão faltando é o três, o seis e o sete. Será que é dois, quatro, cinco? Ah, lá vem mais puzzle. Os livros estão aqui. Três, sete. Três, seis, sete, não é. Vamos tentar algumas combinações com esses três números, velho. Três, seis, sete. Três, seis, três. Três, seis, sete, três. Opa, seis, três, sete. Era isso. Pô, eu sou muito... Você vai levantar, não vai? Tenho certeza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que foda. Daymare? É um Super Nintendo ou o Playstation isso? Invader Station? Ah, mano. Eu quero matar esses zumbis só pra olhar essa área aqui, que deve ser um monte de easter egg ali. Acho que tá lá em cima essa peste Deu uma pequena bugada aí, viu, senhor? Vai matar Ah, velho Preciso de vida, mano, tô muito mal Sai Agente Liev aqui Do you, do you receive me? Over Vambora Vambora Após um turno exaustivo, Samuel acorda na floresta vermelha Na torre de vigia onde trabalha Onde trabalha Seu sonho não foi particularmente tranquilo Pois ele sofre de alucinações terríveis e vívidas Se não tomar seu remédio Ele precisa encontrar seu medicamento agora mais do que nunca Antes das doenças a piorar Ah, ele tem problema de alucinação, velho Eu achei que ele tava Infectado E aí, o Edson O Edson Tá Em contato Antes de sair, vamos ver o que tem lá em cima Vamos lá. Anyone read me? Anybody? God damn it! Hey, baby, it's me again. Sam, finally! I've been trying to reach you! What's happened? Sorry, uh, I must have passed out. Hell of a nightmare, too. Baby, I don't think I'm doing too well without my pills. It's only been a few hours, and I'm already starting to feel... Sam, just come home right away. What? Is something wrong? You might say that. We need to talk. Come home. Please. Talk about what? Sweetie? Damn! Damn! It's already been several hours since I took my pills. I hope I can handle it. Okay. Vai até o estacionamento. Tá, eu não tenho arma, não tenho merda nenhuma, né? Tô na floresta, bruxa de blé. Voltamos pro bruxa... Olha isso! Olha isso aqui! Cervejinha aqui, pá. Sabe? What the hell is going to happen this time? It'll be better for me to go. Ah, Cooper. Damn you. I'm not going to cover you this time. Não tem nada pra pegar aqui Ih, tô alucinado There's no trace of Cooper's car But where the hell is he? Boa noite, Xuxu Vou permanecer aqui Mas vou tentar dormir Beijo, Altax Boa noite, Gabizinha Bom descanso, minha querida Vai lá, boa noite Pô, mas tu também não sabe levantar seus remédios, chave, nada? Ai, que beleza Volte na torre Muito bom Isso é só A vida é uma vida. A vida é uma vida. A vida é uma vida. Só me levou cinco minutos e uma brincadeira para misturar meu jogo perfeito em uma mistura imperfeita. Mesmo assim, K. estaria orgulhosa do sucesso que nos enviámos no site. Mas eu ainda tinha trabalho para fazer, e jogadores para silenciar. Agora foi meu turno para fazer um movimento. Após uma cansativa viagem de jipe pelas estradas, Samuel chega sem salvo na sua cabana nos limites da cidade. Preocupado com a discussão que teve com sua mulher mais cedo, ele fica ainda mais transtornado, já que já faz várias horas desde que tomou sua medicação. O jogo tem tudo indie, né, cara? Tipo assim... Tá bem feitinho e tal, tudo, mas... Tem muita coisa indie ainda, né? Tem muita coisa em que as luzes estão. Ah, vamos lá. Você não deixou o gerador na toda noite de novo? Tem muita coisa em que você não deixou o gerador. Tem muita coisa em queemacular. Lá vem você também! Cuidado! Lá vem já! Maluco, velho. O cara mora só numa cabana aqui, só a cabana dele. Ih, rapaz. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Gank do Gungrito, vai dormir o Sam agora, Gungrito. Gala, gala. Eita. Nossa, foi o vagabundo lá, mano. Matou a mulher dele, cara. H.Q.H.Q. Do you receive me? Over. Delta-4RG-0 pilots have betrayed the company. Attempt to steal samples recovered from Aegis during the flight. Following this conduct, I had to kill Major Sandman, while the second pilot Raven is to be considered mid-sessioning. The Asian crane has been mortally caught during the flight. Blastered double-crosser. You will not get rid of this. I have the research data in the last remaining all examples with me. Immediate extraction requested. Over. Request accepted. Status vision updated. The order is to reach the rendezvous point at Sacred Heart Hospital. Scheduled extraction for 10.30 PM, Zulu. Maximum priority for the delivery of research data. Secondary priority for the recovery of... Damn, you cut me out. It does not matter. I know where you're going, Aegis. I'm quite damn. Don't You cut me out. Yeah, God inward. Just Scared. Or you cut me out. Oh Robert! Não, 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 não. Oh, Deus, não, não. Oh, acorda! Acontece, por favor! Acontece! Por que? Por que eu insisti em te levar comigo? É tudo... Isso não é minha culpa. Eu sou tão fã estúpido! Eu deveria ter deixado você na cidade. Com... Eu estou desculpando, amor. Eu estou desculpando, amor. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Não, isso não é real. Isso não está acontecendo. A hora que ela levantar de verdade, ele vai achar que é mentira. Isso, ama atrás desse vagabundo. E aí, Luiz. O que você vai passar, mano? Não temos armas. Ei, você ali. O que? É isso mesmo? Você não deveria ser cripto por sua vida. Cara, todo mundo por aqui. O que? O que? Por que todo mundo está agindo assim? Eles todos perderam suas mentiras? Preciso voltar à cidade. Para... Para... Oh, não. Brad! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu... 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 O que é isso? Nossa, que gostoso velho O que é isso? 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 Ele pula quatro. Esse aqui pula três. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, Augusto. Pula três. Pula quatro. Pula quatro de novo. Pula três. Parece pula dois, né? Pula quatro. Pula dois. Agora eu vou perder, não tem jeito. Pula dois. Pula quatro. Hum, nossa, olha isso. Vai ficar lá em cima. Picar de um, mano. Vamos de novo. Pula quatro. Pula dois. Pula quatro. Vai pular mais um. Pula quatro. Pula quatro. Pula dois. Pula todos aqui. Pula dois. Pula dois. Meio, mano. Caraca, velho. Vamos voltar. Vamos ver se tem alguma coisa pra ver aqui. Tinha um zumbi, mano. Como assim, meu velho? Como assim? Beleza, isso aí da porta não entra, não. Será que eu não tenho que acender todos? Ah, eu tenho que acender só... Ah, deixa eu ver. Talvez seja... Seja você... 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 Tchau, tchau. Agora você, você apaga. Você acende. Tchau, tchau. 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 Ok Tá Ai, lá vem mais puzzle, velho Hum Tá, então é você Você Não Você e você E-mail E você Beleza Falta o último Parece que tá faltando um fuzil Se achasse um poderia reativar o plantar Bota só o portão, velho Tem aqui de salgadinho Pronto, peguei o fuzil O maluco tá com sangue no zóio O famoso sangue no zóio Abierto Abierto O maluco tá com sangue no zóio O maluco tá com sangue no zóio O maluco tá com sangue no zóio Acho que tá com sangue no zóio Música O maluco tá puto Dá nem pra chamar ele de corno, coitado Após ter testemunhado o assassinato brutal Da sua mulher, Samuel persegue o assassino cruel e misterioso Ele chega na cidade Através de um funicular antigo E encontra em frente ao hospital Onde o assassino estava indo Contudo, no estacionamento do edifício Ele testemunha algo extremamente inesperado O cara é tudo infectado, mano O cara é tudo infectado, mano Ah, eu estou colocando Eu estou colocando Você vê, eu... Eu tenho um voo para pegar E, honestamente Eu não me lembro de boxe Eu estou colocando O cara é tudo infectado O que você fez para mim A Groom Lake Não? Então, essa vez Você está na minha batalha, b**** E você será a pessoa que se torna, não eu E você será a pessoa que se torna, não eu Eu estou procurando isso por tão longa Porque quando é tudo Porque quando é tudo Tudo é feito Você será lembrado Como um traitor Eu sempre me lembrado Eu sempre me lembrado muito Eu sempre me lembrado Eu sempre me lembro Eita Eu sei que estou indo Ah, vamos, Lee Stop de espalhar Você parece ridícula Haha Ah, ah, ah 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 Você sabe Eu deveria deixar você morrer em 94 Cara, esse é o Wesker, galera É verdade É verdade, Fabio Meu Deus, cara Ele se alimenta disso O Wesker 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 Que foi o próximo A boca Deixar Especialmente agora Que eu tinha perdido o controle De minha pawn E a capacidade De recuperar Nossas Amplas Que loucura, gente Que loucura Examine o corpo do agente. A ver se não tem nada aqui pra trás. Sempre tem, né? Sempre tem um segredinho. Doitira.